Eu não tiro como era, como foi, tira a corda da garota pra lançar o boi Eu não tiro como era, como foi, tira a corda da garota pra lançar o boi Vaqueiro, me laço o boi no compasso, vaqueiro, me laço o boi no compasso Pra te ver como é bonito um boi esguarnejando no laço, uma corda forte de couro quebrou em 40 pedaços Pra te ver como é bonito um boi esguarnejando no laço, uma corda forte de couro quebrou em 40 pedaços Eu meu vaqueiro, me laço o boi no compasso, meu vaqueiro, me laço o boi no compasso Pra te ver como é bonito um boi esguarnejando no laço, uma corda forte de couro quebrou em 40 pedaços Uma corda forte de couro quebrou em 40 pedaços Uma corda forte de couro quebrou em 40 pedaços Uma corda forte de couro quebrou em 40 pedaços Música 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 Mola facão, mola facão, mola facão Ei, nego chico, nosso bota no morão Caterina trouxe a pedra, nego amolou o facão Caterina trouxe a pedra, nego amolou o facão Tu me fura o boi, que tá preso no morão Tu me fura o boi, que tá preso no morão Ei, nego chico, tecnología, nego amolou o facão Tadina trouxe a pedra, nego amolou o facão Tu me fura o boi, que tá preso no morão Música Tantas campinas verdes queimando Tantas campinas verdes queimando Brilho do São Francisco, tá se acabando 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 Que já morreu, meu boi famoso Toca funeral, meu povo 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 Se matou, meu pai se amou, merece morrer também Cada vez a morte dó, mata outra querer bem Meu pai se amou, solta a folha, era o meu filho Já se acabou, toda a menina de maçã De São João, protetor, eu vou lutar Meu pai se amou, solta a folha, solta a folha, era o meu filho Eu sei meu filho, da brincadeira, é para que era bonito Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu vou, solta a folha, solta a folha, era o meu filho Eu vou, e me curtir, não é legal A ver, mas é meu povo, porque tu é um animal Eu já morrer, meu pai se amou, solta a folha, era o meu corpo Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Eu da menina de maçã, fui teado na cocheira Obrigado.